Galera, vídeo novo se iniciando, hoje é sexta-feira, faltam dois dias pra gente estrear nos palcos aí Pra acabar essa luta, né mãe? É, muito ferrada, não quero saber disso mais não Não quero saber disso mais não? Mas é eu que passo pelas loucuras aqui Mas então, e eu que sofro Sofre nada Não É isso aí, ó, estamos fazendo peixinho sem sal Agora é a hora de tirar o sal, né? Agora é o momento final Só nas verduras Na salada sem sal, sem sódio, sem porra nenhuma E é isso, vela Se tem Toguro, tem like, acompanha aí Esse vai ser o vídeo mais épico do canal Toguro nos palcos, Toguro competindo Primeiramente, sempre, mano, pé no chão Agradecer todas as pessoas que estão junto E agora a gente vai comprar o meu shorts de competir Minha mãe vai junto escolher, ajudar a escolher E depois disso, vamos pra pesagem Medição de altura, essas paradas E é nóis, fellas Tamo junto Shape inexplicável Na balada Cheguei com minha regata Na balada E aí, galera Gravei nada hoje, né? Hoje é o último dia da preparação Hoje é sábado, né? De madrugada Sábado, que horas são? 1h40, 1h40, 1h40 E acabei gravando quase nada Hoje foi a pesagem Hoje eu comprei meus shorts também Vai tá tudo aí no canal da Grove No canal da BR Gravei nada pro meu canal Tô ouvindo as veias no abdômen Feliz pra caralho As veias, pai Será que veio? Sei não, hein Será que veio? Veio Mais seco que é uma breast Melhor shape da minha vida Catalogado aí pra vocês E amanhã eu vou dar meu show Amanhã eu vou Amanhã é sábado E amanhã é domingo já, né? 10 horas da manhã Eu soube 10 horas da manhã Mano, já chega no like Chega fidelizando No primeiro like Que a tendência é melhorar ainda, velho Tem a bruxaria acontecendo Tamo junto, é nóis Bom dia, bom dia Hoje é dia do show, fellas Acabei de acordar Feliz pra caramba 50 dias sem errar Agora é hora só de curtir o momento E segurar mais um dia aí, né? Não posso errar Então acabei de acordar Mostrar um pouquinho Como é que vai ser a refeição Do carbap, né? É o dia que eu Encho meu corpo de carboidrato Então partiu ver lá como é que tá? É nóis Primeira refeição, hein, Feliz? 200 gramas de arroz Sem sal Sem nada Não tem alho Tá bom Olha aí a mãe fazendo aí, ó Momento final da preparação Falta pouco E 20 gramas de peixe só pra dar um 20? É Nossa, eu fiz 3 peixes Não É da dozeita, você falou? Não O dia inteiro, né? Só um pouquinho Nossa, eu fiz Tá errado, fiz errado Fiz só 20 aqui, um pouquinho Só pra melar Só pra dar um gosto Pega a visão, fellas Pega a visão Vim trazer o Corolla aqui, velho Na Racônia Eu já trouxe ele alguma vez O Golzinho também eu trouxe Pra fazer algumas coisas, né? Eu vou vender o Corolla dessa vez Eu vim aqui pra arrumar a primeira vez Eu não Acabei não vendendo, né? Mas agora eu vou vender, ó Tem algumas coisinhas pra fazer aqui Tem a sainha também, ó Sainha frontal Me bateram na minha porta também esses dias, ó Então eu trouxe aqui na Racônia Racônia importe aqui na Zona Leste Com a tua pé Você quer dar quebrada aí? Fala, mano Só falar que é do Tuburo aí Que os caras Dá uma assistência maior Vou deixar o Corolla aí Pra dar uma revisãozinha Vamos ver como é que ele sai Ele tá bem judiado, hein, velho Tá bem Corolinha Carro do dia a dia, né, velho É o Corolla Vamos ver como é que ele vai sair E é isso aí, galera Olha onde eu tô, mano Escolhendo a bermuda pra competir, velho Na realidade A primeira bermuda já foi escolhida, né Que foi minha mãe que me ajudou Pra ir pro Caralpa Globo Essa é a segunda bermuda que eu vou escolher Porque eu vou subir em duas categorias, né Então eu vou escolher Vou subir com shorts cada cor Pra ter duas fotos diferentes Duas cores diferentes Vai que uma bermuda não pode subir Eu subo com as duas iguais E eu fiquei na dúvida Entre essas duas aqui, ó Tendo o Leris aí pra ajudar Você não gostou de nenhuma, rapaz? Não, essa aqui eu gostei Só que eu achei a outra Que você comprou muito melhor, né Não, mas vamos ver, né Segura aí A outra é muito melhor Vamos com essa laranja Que tamanho que é essa, rapaz? 40 Tem menor? É 28 Não demorou Vamos experimentar essa E essa foi a que eu experimentei E deu paixão, né Você só fala dessa aí É, mas vamos ver Que número que é essa também? 40 Tem como pegar 38 das duas? Vou experimentar aqui E vamos ver qual que vocês cortam Só vem Ficou bonito Não sei se no palco Chama tanta atenção Mas pra sair assim Pra sair assim no geral Ficou bonito assim Manda a pose aí De frente aqui pra gente O abdômen já tá agressivo, hein Véio Ficou bonito, velho Ficou bonito E as costas? Imagina quando pintar E carbar Ficou legal Cara, tem muito o que fazer na transição Que você tá dando esses pulinhos aí A pose em si tá boa Você melhorou muito Você tá expandindo aqui a dorsal Que você não expandia antes, né A pose tá legal Não tem muito o que mudar Não Tem muito o que mudar na transição Aí tem muito Fácil Isso Isso Porque aqui o pessoal vai ver Que esse lado parece que é muito mais definido Que o outro É por causa da tatuagem Mas na hora que pintar Ela não aparece isso não Põe a outra lá E essa, rapaz? Você me mandou a foto Eu não tinha gostado não Mas olhando aqui pessoalmente Eu achei que ficou Ficou melhor, hein Ficou melhor que a azul? Não, melhor que a azul não Não, você tá falando a azul Que você experimentou agora? Melhor, melhor Só que é pior do que a outra A que você já tá comprada já Tá na sua casa Mas aí só no próprio Caralho, velho Eita porra Tem que saber agora Pra tirar o ar Faz a pose, hein De frente Ó, já deu até o sorrisão Melhorou, hein, pai Tá saindo de costas É, o negócio é essa transição É, o negócio é transição Olha hoje Forçou a panturrilha Aí, ó As duas coisas estão legais E aí, pai Tô gostando, hein Tá legal E essa ou outra? Essa aí Certeza? Essa aí Você gostou mais dela? Não precisa nem me perguntar, não Eu sei que você gostou mais dela Gostei da azul também Ficou legal, velho Nós estamos aqui, felas Vamos comprar o doce Que eu vou comer amanhã As refeições lísticas Que eu tô com vontade Fiquei 50 dias na vontade E eu Porra Vamos ver o que eu vou comprar aqui, né, velho Vamos ver, vamos ver Não podia faltar os sucrilhos, né Esse é o segredo, velho Essa rosquinha Um chocolate do Falta mais Falta mais Tô com vontade de comer agora Mas não posso Falta um dia, felas Um dia Pega a visão O que os caras arrumaram, velho Traquinas Essa tem que fazer saudade Leite moça Sorvete É casquinha de sorvete Casquinha de sorvete Crilhos Crilhos Vamos ver quanto vai dar essa compra aqui, velho Eu acho que vai dar uns 150 De cor grego Só vai passar um dia que não vai passar ela Vai dar uns 150 brincando Não Óleo Recheio Adinho Falou soletrando Recheadinho Pusher Nossa, meu Deus Isso, ó Beijinho Grego 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 Ore Leite moça Sucrilhão Esse é sempre, né Esse é o de leite Que dá o gás Grego Pringles Falta de prestígio Nossa, mano Prestígio Isso aqui vai dar um dia pra mim, né Um dia? Vai comer isso tudo em um dia Agora esse aqui Vai dar rebote de 300 quilos Acabou 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 Falou o que vai dar, pai Valeu, quanto? Ah não, deu barato Tá chegando a nós Se a gente 13 A gente não acabou, não Você viu o que eu comprei ali, mãe? Pra comer amanhã? Eu vi Tô admirada Você vai comer tudo isso? Tudo isso Meia hora Meia hora E mãe, o que você vai fazer pra nós comer hoje, na real, né? Pra nós comer amanhã? Ah, não sei Vou fazer um pavê de limão Não, que limão, mãe É de chocolate É de chocolate o pavê, mãe Limão, tá doido? Pô, tô com Dez dias falando de pavê Ela vem com pavê de limão, velho É de chocolate Tá louco É de chocolate É, pô E é? É Pra ver de limão, tá lá Pavê de chocolate e um bolo de brigadeiro Ai, meu Deus Eu não tenho fome Pra favor Vou ver que é a Cátia Ela tá dando a mim E aí, pô? Ó, as veias, mano As veias tão saltando Assim, a pele refinou Porque elas vão saltar mais amanhã É uma dilatação É um negócio que ele tem, né? Acho que só o Jason e o... Tá quieto Esse acho meio que precisa, né, Jay? Precisa, mas vai apertar um pouquinho Tem que ser bem aqui, ó Precisa? Um pouquinho? Justar mais um pouquinho? Uhum Minimum, né? Mais que você Assim, ó Assim, ó Eu queria isso aqui bem apertado também Não pode Não pode Thiago Deixa o dedo ver Fica quieto, bebê Tá gravando O bebê tá chato E aí? Vê que se fica bom assim Assim tá Peraí Acho que assim tá bom Assim ficou legal Tá precisando pra amanhã A gente tá vendo a divisãozinha ali Tá tudo beleza Tá bom E o outro? Faz a pose Olha O abdômen tá bocado Olha isso, velho Força mais Aí, ó Isso, tá agressivo, velho Aqui saiu Você eliminou bastante água, Jay Eliminou bastante água de ontem pra hoje Ele falou que mijou a noite inteira Eliminou bastante água Tá em cima Essa aqui que é a pele que a gente quer Pelezinha de chiclete Né não? Parece um chiclete Um chiclete zoado Aqui É maior É maior que aquela lá? Tá dando mais? Parece assim É aqui Agora eu fico em dúvida qual subir Na verba ou na laranja Experimentar todas, né? Sobe com essa numa e aquela outra Subiu lá na outra Na outra, né? É Vamos ver a outra? Coloca aí Tá dilatado, hein, velho Olha aí, ó Experimenta assim Até o cabelinho ficou no grau, hein? Fala os preços, né? O preço das bermuda? 300 pau essa, ó 300 pau, velho Isso porque você chorou desconto Porque era 315 E as outras foi 100 reais, cara Eu tô afim de subir com a azul Gostei da azul também Não, sobe nessa aqui e... Essa aqui é a melhor de todas, velho E essa daqui, ó Não sei se a galera vai concordar comigo, mas... Gostou da azul, não? Não Não gostou da azul? Essa aqui tem mais cor Não vem no dia lá, né? Olha, mãe Essa aqui ficou legal, hein, velho Vou pegar de longe aqui, ó Olha, deixa que de repente aparece um com essa Você põe essa É Ou você aparecer com essa, você põe essa Bem rápido isso aqui, mano Aonde vai ficar? Aí? Não, vou subir mais Essa aí tá até boa Não, menos Tem que aparecer isso aqui, ó Desce aí, ó Aí, ó Porque tem que aparecer isso aqui em você Que isso aqui é legal Hã? Isso aqui, ó, tá vendo? Então, mas nessa onda... Dá uma impressão boa Deixa eu ver, tira o braço Olha aí, Jason Tira o braço na frente de toque Tá bom, Andy? Tá Tá Pode tirar Vou lá Galera, videozinho bem curto Mas eu acho bem interessante postar pra vocês aí Não sei se amanhã eu vou conseguir postar Mas se postar, mano Fideliza no like Vai ser o encerramento do vídeo Encerramento de 50 dias de dieta rígida Hoje você só vai comprar no shorts, né? Eu vou subir em duas categorias Não sei qual shorts escolher Deixo aí pra vocês me ajudarem Eu gostei Eu tava vendo o revê no vídeo aqui Do laranja mais choque Do azulzinho Deixa aí nos comentários qual shorts Vocês acharam mais bonito isso aí Desde o início aí Queria agradecer a todo mundo que tá junto Fideliza no like Fideliza no compartilhamento Acompanhe o Instagram Arroba Toguro Amanhã eu subo 10 horas da manhã Tenta acompanhar Vou tentar fazer uma livezinha no meu Insta Vou tentar amanhã Noito ou nove horas da noite Postar vídeo Do resumo De como foi a competição Vou competir Vou direto pra casa Comer coisas da minha mãe Comer besteira E vou curtir meu momento Que essa semana é o meu momento É a minha vitória Já tô me sentindo vitorioso Obrigado vocês que tão junto Valeu Felas Obrigado